E aí gente, tudo bem? Mais um Prosa com Zoe. Hoje é papo reto, papo direto. Sim, o que é isso? A gente não gosta de ter essas conversas muitas vezes, especialmente quando a gente é como eu, que gosta do quê? De ter paz na vida. Então, o papo reto, o papo direto, o lance de você confrontar, de você falar real, é uma área muito desconfortável. Então, se você tá assistindo aqui e você tem dificuldade de ter esse papo reto com alguém que tá te incomodando, essa prosa é pra você. Então, o que seria um papo reto e um papo aberto? É aquilo lá que você traz à tona na mesa para resolver. Frases como eu me sinto ofendido quando você me chama assim, ou eu não gostei da maneira como você agiu aquele dia, ou eu me sinto desconfortável quando você invade a minha privacidade, ou você consegue, por favor, parar de fazer isso ou aquilo. Então, você que tem essa dificuldade, esse vídeo é pra você. Agora, você que tem uma facilidade incrível de sempre fazer uma DR, de sempre criticar o outro, essa prosa não é pra você. Porque provavelmente pra você tem sido até fácil, você tá tendo que controlar a sua boca, por isso que eu fiz outro vídeo de como controlar a sua boca grande. Agora, hoje aqui é pra você que às vezes não consegue colocar pra fora aquilo que você tá precisando colocar pra fora. Tudo tem o momento pra ser falado e também a maneira em que deve ser falado. Então, muitas vezes a gente tem que entender que será que eu preciso falar isso ou aquilo? Se você é uma pessoa que não gosta de conflito, geralmente você vai já responder, não preciso falar. Quando é que a gente sabe que a gente precisa falar ou não falar? Então, hoje eu tava conversando e eu comecei a perceber certas regras que eu coloquei para mim mesmo pra medir quando eu preciso e quando eu não preciso falar. Eu preciso falar quando alguém está invadindo os meus limites. Quando alguém, por exemplo, está abusando da minha boa vontade, quando alguém está me desrespeitando, quando alguém está me humilhando, quando alguém está realmente sendo maldoso, quando alguém está sendo injusto, eu preciso me defender, eu preciso ter o papo aberto e um papo reto. Agora, quando a pessoa, ela me irrita por ela ter uma criação diferente da minha, quando a pessoa age de uma forma porque ela tem uma cultura diferente da minha e ela não afeta a minha vida, é só uma coisa que eu olho e eu falo, não concordo. Não precisa ter um papo reto e aberto porque, primeiro, ela não pediu sua opinião. Então, por que você vai falar? A outra coisa que a gente não deve também ter papo reto e aberto é com pessoas que talvez não nos deram essa liberdade. Você nem conhece a pessoa, você nem tem um relacionamento com aquela pessoa e você já quer entrar num nível de, eu diria, de abertura que a pessoa não te deu. Então, assim, agora, isso se ela não estiver, como eu falei, desrespeitando, te humilhando, sendo maldoso, sendo injusto, tudo isso, independente do nível que você tem de abertura, precisa ser falado porque isso é respeito a si mesmo. Você precisa de se respeitar. Mas vamos falar sobre um relacionamento, vamos pensar numa sala de aula, tá? Então, existe a Renata que senta na tua frente, o Ricardo que senta na sua direita. E o Ricardo, por exemplo, ele te desrespeita, ele te humilha na frente das pessoas, ele fala maldades a seu respeito. Isso você precisa ter um papo aberto e um reto com essa pessoa. Agora, vamos pensar que a Renata tá lá na tua frente. A Renata, simplesmente, ela é sem noção, ela é folgada, ela, não sei, ela atrapalha a aula, ela é uma pessoa, assim, que não vai, não bate com você, sabe? Ela não precisa falar o papo aberto porque ela não tá nem te afetando, a não ser o seu bem-estar, o humor, tá? Mas que você pode totalmente dar o quê? Uma trégua, tolerância, porque não adianta falar porque é o jeito da Renata. Vocês estão entendendo a diferença de quando a gente tem um papo aberto e quando a gente não tem? A outra pessoa que, às vezes, a gente não vai conseguir ter um papo aberto e reto é quando a pessoa é mentirosa, porque você não vai conseguir ir em nenhum lugar. Se a pessoa tá mentindo pra você, se você sabe que ela é mentirosa, se ela sempre mente pra você, é difícil ter um papo aberto. Você pode ter do seu lado, mas você não consegue esperar que haja o quê? Uma reciprocidade do papo aberto dela com você. Então, em algum momento, você tem que aprender a aceitar. Aceitar a Renata, que é diferente de você. Aceitar o fulano, que ele sempre vai mentir ou que ele está mentiroso por, sei lá, quantos anos na vida dele e que isso é a forma dele ser. Mas eu não vou aceitar os maus-tratos do Ricardo porque isso está realmente me desrespeitando. Ele está invadindo os meus limites. Agora você já entendeu com quem você pode ter um papo reto e não? Que eu agora vou falar como é que a gente faz esse papo reto. Vamos fazer de conta que você tem que fazer isso com o seu marido, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, as pessoas mais próximas de você. Por exemplo, toda vez que sua mãe fala uma coisa pra você, de uma certa forma, numa certa hora, aquilo te tira do sério, aquilo te ofende profundamente, nunca você deve falar disso naquele momento que ela está fazendo aquilo. O ideal é o momento que ela está calma, você está calmo e você pode, então, falar, mãe, eu me sinto assim quando você fala assim. E não, mãe, você me ofende, ok? Então, quando a gente começa a ter um papo reto, a gente sempre precisa se colocar no lugar que a gente não está atacando, mas que a gente quer uma reconciliação, que a gente quer uma abertura, que a gente quer o quê? Uma ponte, gente, que é uma ponte entre eu e essa pessoa pra gente resolver a nossa situação. Então, o ideal é você começar sempre as frases com eu me sinto, eu percebo, eu me vejo assim, ou eu tenho esse sentimento quando você faz isso. E de lá, continuar. Lembrando que mesmo que você faça certinho esse papo reto e aberto, a pessoa que está recebendo talvez não receba bem, então você aperta o cinto e se prepara porque talvez ela vá reagir muito mal. O papo reto e aberto, ele é primordial pra sua saúde emocional e não tanto pela saúde emocional dos outros. Agora, é o primeiro passo pra que você tenha, então, um dia, uma saúde emocional com o seu próximo. Então, eu desafio você a olhar pra sua vida e ver as conversas, os papos que você precisava ter, que você ainda não teve. E eu desafio você a ter coragem de fazê-los com amor, com respeito, com sabedoria, no tempo certo e da maneira certa. Assim, eu tenho certeza que seus relacionamentos vão para um outro nível de profundidade. E se você tem alguém que está, eu diria, te desrespeitando, invadindo o seu limite, é necessário você se defender e colocar as coisas como elas devem ser. Porque você que está assistindo esse vídeo e você que se interessou por esse assunto, provavelmente você tem dificuldades de falar as coisas abertamente. Então, algumas dicas aí pra você conseguir falar e ser livre daquilo que às vezes está entalado na sua garganta. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva toda quinta-feira, tem um assunto novo aqui pra gente conversar. Um beijo e a gente se vê quinta-feira. Tchau!